Na sua cidade existe pessoas praticando esporte? Eu acredito que sim! Então, se tem aí areninhas, se tem clube de vôlei, futebol, futsal, enfim... Aonde tiver esporte, eu tenho um produto perfeito pra você comercializar! Olá, tudo bem? Eu sou o PH Oliveira, especialista em sublimação em pequenos formatos e o meu objetivo aqui é com que você tenha uma empresa de personalizados de sucesso. Por isso, temos vídeos novos aqui no canal toda semana, mas só pra você que é PHD de carteirinha, que está inscrito no canal e se não está, faz isso agora que o vídeo está começando. E neste vídeo eu tenho uma opção dentro do mundo da sublimação muito legal, muito bacana pra você ofertar, oferecer aí pra quem é praticante de esporte, principalmente ligas, campeonatos, tá bom? Mas antes mesmo da gente falar desse produto, que é maravilhoso, deixa eu te fazer um convite muito especial. O curso Sublimação do Zero é literalmente a solução pra você entrar no mundo dos personalizados de uma forma mais assertiva ou aprimorar seus conhecimentos. E olha só, eu tenho uma grande surpresa, tá bom? Aí eu vou deixar aqui abaixo um link com 15% de desconto e nesse exato momento a gente acaba de subir um novo treinamento de Corel Draw para sublimação. Isso mesmo! Então tem um super bônus aí que é o Corel Draw para sublimação. Mas além disso tem o curso Sublimação do Zero, propriamente dito, pra você desde a escolha dos equipamentos até aprimorar realmente a sublimação. Tem marketing digital, tem registrar sua marca, né? Então tem vários treinamentos pra que você tenha uma empresa de sucesso e não somente saber estampar que aqui no canal tem muita coisa pra você aprender, tá bom? Então, link aqui abaixo dos comentários, tá bom? Bom, mas vamos falar de um produto e de um nicho específico, né? Vamos dizer assim, logicamente que o que eu vou apresentar aqui você pode aplicar em várias categorias, mas um nicho de esporte. E olha só, eu tô com uma placa aqui da Sublimat que a gente vai fazer um troféu. Isso mesmo! Agora imagina aí, pensa agora aí você com a sua parceira, com o seu parceiro, com a sua família, pensa agora nas oportunidades que você possui aí na sua região. Seu filho pratica esporte? Ele vai num clube? Lá na escola, será que não tem um tornezinho? Será que não tem um interclasse? Tá? Então esse troféuzinho, será que todo jogo não tem o melhor em campo? Entendeu? Então você tem que ofertar, oferecer, certo? Então veja as oportunidades. Eu vou lhe dar uma dica aqui de um conteúdo que tem aqui no canal, que eu sou praticante de futebol e fui num torneio de futebol, e apliquei com filme de recorte o nome dos atletas na camiseta do torneio. E aí uma pessoa aqui do canal, que assiste aqui, da audiência, teve a ideia de fazer uma rota dentro da sua cidade, indo em beat tênis, em locais de futebol, coletando pessoas que queriam personalizar suas camisetas. Então ela levava, pegava o nome do atleta, levava, e na outra semana ela passava entregando as peças. Olha que legal! Então às vezes precisa apenas de uma ideia, um estalinho, para que você tenha uma grande oportunidade. Então neste vídeo eu vou te explicar como é que a gente vai personalizar essa placa da Sublimat, tá bom? Agora tem um detalhe. Aqui no canal já tem vários vídeos da Sublimat, mas tem algumas pessoas que estão chegando, PH, eu estou fazendo a Sublimat em acrílico, mas não está ficando legal, não está ficando vivo, as peças são mal acabadas. Pessoal, é o seguinte, o acrílico que eu estou falando aqui, essa peça é da Sublimat, certo? Então assim, veja qual é o seu fornecedor, quem é que está ali passando essa peça, porque essas aqui eu tenho certeza que ela não é mal acabada. Ela inclusive vem com duas películas de proteção, mantém um brilho extremo e ela tem uma sensação de profundidade que ela é de 5 milímetros, tá? Então existem outras placas no mercado, mas não necessariamente a placa da Sublimat, tá bom? Então se você quer adquirir esse produto aqui, que eu garanto a qualidade, o link vai estar aqui abaixo. Aí você já fala com o time da Sublimat, eles vão te direcionar aí da melhor forma para você adquirir, tá bom? Então é o seguinte, impressão, se você ainda não sabe, tem vários vídeos aqui no canal. A única dica que eu dou aqui é que essa peça não precisa espelhar. Isso mesmo, é uma das únicas peças para sublimação que a gente não vai inverter a arte, certo? Mas no mais, é a mesma configuração. E agora a gente vai lá para a prensa para você aprender a sublimar uma peça de qualidade da Sublimat. Então primeiro vamos configurar o tempo e temperatura. Eu vou para 195 graus, aqui na prensa da LiveSub, por 90 segundos. É uma placa maior, então vou deixar 90 segundos, tá? Uma observação da placa. Então ela possui duas proteções. Aqui nessa parte branca é onde a gente vai aplicar a sublimação e ela vai aparecer aqui na frente. Por isso a gente não precisa espelhar. E aqui a outra, olha o brilho dessa peça. Agora precisamos configurar a pressão, certo? Então vou colocar um papelzinho de bloqueio aqui. E uma pressão mediana, nem muito forte, nem muito leve. Vamos ver como é que está aqui. Ok. E vamos colocar a nossa arte agora, tá? Então lembrando que essa parte aqui, onde está branquinha. Veja que ela já encanou um pouco, né? Com o calor. E por isso que quando a gente sublimar, a gente vai deixar ela curando, né? Como dizer assim, esfriando com o peso em cima. Então, evita colocar etiqueta aqui, ó. Fita para prender. Porque senão vai marcar a sua peça. Tá? Então basicamente o que a gente faz aqui é virar com cuidado. Certo? Viro com cuidado. E coloco mais um papelzinho aqui para... Vai servir de bloqueio. E também para fixar o nosso papel. Ó, agora aplicar o 195 por 90 segundos. Cinco segundos finais. Então vamos ver como ficou a nossa peça. Aqui. Tirar o papelzinho de bloqueio. Aqui. E de trás para frente. Agora vamos virar. E olha o resultado dessa peça. Olha. Olha o brilho. E aí a ideia aqui agora é a gente colocar aqui. Eu vou virar. Eu vou colocar um peso aqui, ó. Caso eu estou com a prensa aqui da Live Sub. Você pode botar um peso que você quiser aí. E olha o que você pode fazer também com as placas da Sublimat. Ímã para geladeira aí, ó. Um nicho de turismo, por exemplo. Olha só. Inclusive é tema do próximo vídeo. Tchau. Tchau.